Olá, turcinho de Aquário, bem-vindos à vossa leitura. Leitura, Aquário, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Leitura do meio do mês de Agosto. Meio do mês de Agosto. Para leituras pessoais, está tudo na descrição, abaixo do vídeo. Se quiserem uma leitura só para a vossa energia, consulta para esclarecer a vossa situação, no amor ou carreira. Também está aí a passar o site, ok? Mas na descrição tem um link que podem ir diretamente ao site, marcar a consulta. Ok, Aquário. Meio do mês. Quatro de Espadas. Ok. Recuperarem-se de... Terem que se defender. Alguns de vocês terem aqui sete de paus. O obstáculo é de vocês se... E não, porem o pé no chão e fazerem aquilo que vocês querem ou terem as coisas... E não, parece que é uma energia defensiva. Pode ser alguém que está a ser defensivo com vocês ou vocês terem aqui que... Pensarem bem naquilo que vocês querem e lutarem para ter... Alguns de vocês, só para alguns, alguém bloqueou. E vocês estão à espera que esta pessoa desbloqueie. Ou alguém está à espera que vocês desbloqueiem a pessoa. Que foi bloque. Bloque, bloque, bloque. Bloqueado. Uma bloqueada. Aquário, meio do mês. Tem aqui sim de terra. Torvigem Capricórnio. Cansa, escorpião ou peixe. O rei de copas. Está aqui aberto para este amor, mas um de vocês no futuro próximo não vê a conexão mais entre vocês. Já não. Conseguem... Já não se amam um ao outro. É só de uma parte ou já não se amam os dois. Mas do momento tem aqui... Até alguns de vocês é alguém novo. Uma paixão nova. Vocês querem... Querem iniciar ou querem iniciar com vocês esta paixão. No futuro próximo, há uma... Há vocês a desconectarem. Se isto é outra pessoa, se há duas pessoas, vocês desconectam de uma pessoa para uma pessoa nova. Ou se há agora aqui bastante paixão entre vocês com este... E até o rei de copas todo amoroso. No futuro próximo está desconectado. Desconecta. Alguém que vocês querem deixar? Ou está-vos a deixar? Vocês sentem... E não. Esta energia de quererem abandonar uma situação. Mas... Alguém vos está a prender? Ou vocês estão de pé atrás ainda para o fazerem? Aprenderem aqui a nível de... Não vos deixar. Não vos querer deixar. Ou é algo que vocês mantêm muito perto do vosso coração. E... Já pensaram em deixar? Já pensaram? Mas ainda não deixaram. Mas vão deixar. Vocês... Ou a pessoa, porque estão aqui a desconectar. No futuro próximo. Aquário, meio do mês, de agosto. Vocês têm que diminuir as opções para alguns de vocês. Estão envolvidos com o signo de escorpião. Vocês sentem que têm que diminuir as opções. Ou têm que fazer uma escolha. A morte revertida. Estão a evitar transformação. Estão a evitar mudança. Se alguém não muda... Tem aqui o ajo de paus. Vocês vão começar a iniciar algo novo. São vocês que não conseguem causar aqui esta mudança. Fazer... Mudarem as coisas. A situação que está estagnada aqui. Que vocês querem abandonar. Ou que vocês pensaram já deixar. Ainda neste meio do mês, ainda não estão a fazer as mudanças. A transformação que precisam de fazer. Nada vai mudar em termos de... Há aqui alguns de vocês que estão desconectados de alguém há muito tempo. E vão continuar assim. Rei de paus. Rei de paus. Playboy. Leão Sagitário Ares. Não tem que ser. Signo do fogo, mas... Confuso. Playboy. Normalmente o rei de paus de pervertida é playboy. Sem compromisso. Ou alguém que divorciou-se de vocês. Ou quer se divorciar. Um ex-marido. Justiça. Libra. Touro. A justiça. Alguém que é casado. Rei de ouros. Também pode ser assim de terra. Vejo um divorciado playboy. Vejo uma pessoa que não quer compromisso. Com vocês aqui. E nunca mais... Pode até ser casado. Nunca mais se divorcia. Tem aqui o dinheiro. Rei de ouros. Tem dinheiro. Vocês vão cortar isto. Vão acabar com esta brincadeira. Vocês estão aqui revertidos. Vão dizer... Acabou. Corta. Bloca. Bloquear. Oh! Está a bloquear vocês. Tem que ir assim de câncer também. Aquário. Clarificar este oito de copas. Querem abandonar aqui o quê? Alguém que vocês têm família com? Ou vocês querem que esta pessoa abandone um casamento? Diminua as opções? É a vossa esperança também? Estão à espera? Verem se... Verem se... Verem se... Ok. A estrela. Ok. Alguns de vocês... Estão a lidar com assim de... Pode ser outro aquário ou gêmeos de libra. Querem aqui se desprender desta situação? Não querem estar mais presos numa situação? Querem se curar? E isso às vezes é preciso de virar as costas? A quem vos faz mal? Não? A quem não vos trata bem? Já está aqui a dizer... Já é... O tempo já... Time is up. Time is up. O tempo... Está na hora. Está na hora. Mas aquário, agarra. Não deixe. Não vou deixar. Não posso deixar. Ou alguém é assim com vocês. Não vás, aquário, por favor. Não me abandones. Não me abandones. O que serei sem ti? O que serei sem ti? Ver o que é que é esta conclusão. E depois tirarmos os oráculos. E... Sagitário. Tem aqui sim o Sagitário. Alguns de vocês. Não é o tempo certo para esta mudança. Alguém aqui a ganhar tempo. Fica ou vai... À espera. Que deixe de ser... Infiel. Ou aqui é... Alguém está-vos a estudar. A ver se vocês são infiéis. Se estão a fazer as coisas por trás desta pessoa. Não querem que vocês... Não querem que vocês abandonem. Não querem que vocês façam esta mudança. Não querem que vocês se transformem. Dez de ouro. Alguém aqui que vocês têm... Um compromisso. Ou... Filhos. Ok. Voltarem aqui. Comunicar que vão voltar para vocês. E vão-vos dar compromisso. Mas não muda. Não muda. Não muda. Não há transformação. Fala barato. Playboy. Ou está a falar à toa. Não muda. Ou vocês não querem mudar para esta pessoa. Não querem fazer as mudanças que esta pessoa quer que vocês façam. Eu vou clarificarem mais para o menor e o que vai acontecer depois disto. Na continuação é só seguirem o link que está na descrição do vídeo. Mas antes de eu ir, vou tirar os oráculos. O link da continuação também põe nos comentários. Alguns de vocês estão a namorar alguém casado ou alguém que só quer namorar. Um de vocês quer compromisso. Mas como eu vos disse, há um fala barato aqui. Dá-vos prendas ou aparece surpresa. Longa distância. Pode haver. Longa distância. Mas está aqui só a namorar. A namorar. Dating. Dating. Ou vocês têm aqui uma pessoa que vos surpreende. Que mora à longa distância. E surpreende aqui. E vocês se quiserem namorar alguém. Conhecer alguém novo. Só que precisam de fazer algumas mudanças. Transformarem a vossa vida. Para também se aventurarem talvez a conhecerem alguém novo. Ou vocês têm que fazer aqui. Mudanças na vossa vida. Até pode ser mudarem-se para um país novo. Ou uma cidade nova. Longa distância. Outra vez. Vidas passadas. Sentimentos românticos. Passarem bons tempos. E apaixonam-se por esta pessoa. Passando bons tempos juntos. Esta transformação. Aqui sim de virgem. Ou... Alguém que ainda não pensou no futuro. Com vocês. Ou se... Ou se... Se já pensou... Um de vocês é comprometido. Mas estão a lidar com o príncipe de espadas. Que é... Há uma pessoa aqui. Que está a lidar com uma pessoa que... Faz aquilo que quer. Não muda. Fala barato. Dá-vos esperanças. Namora vocês enquanto está casado. Ou com outra pessoa. Agora para alguns de vocês têm aqui um potencial de compromisso com alguém que irão conhecer de surpresa. Pode ser alguém a longa distância. E quero-vos levar a sair. Só têm é que ver se essa pessoa está mesmo disponível. Pode ser divorciado. Mas ainda o divórcio não ter saído. Está aqui. Justiça e o hierofante. Ou ainda não sabe se quer compromisso. Aquilo que quer. Pode ser alguém que ainda é... É muito cedo em saber isso. Ok? Mas há maneiras que vocês têm que mudar na vossa vida. Coisas que vocês têm que mudar. Tem que haver mudança. A transformação na maneira que vocês... Na vossa vida amorosa principalmente... Arriscarem mais. Enamorarem com alguém diferente. Talvez. Ou... Não pode-vos surpreender. É o que eu vejo. Vejo a ser positivamente surpreendidos aqui com alguém. Bons momentos. Mas sim. Pode haver distância entre vocês. Sim. Ou vocês estão a viajar aqui juntos. Mas não é para todos. Vejo mais em... Um amor à distância. Encontrarem-se. E haver aqui... Ter que haver... Ter que haver mudanças na vossa vida ou na vida desta pessoa. Mas ainda não está a mudar. Se já conhecem alguém aqui que não muda... Vocês têm aqui alguém novo para explorarem. Ok? Vejo a desconectarem com alguém. Mas pode ser que estão a conhecer alguém que desconectou com a namorada, ou mulher, ou marido. Ainda não está a divorciar. Só está desconectado. Mas ainda não fez as mudanças que precisa de fazer. Com vocês. Ok? Vou clarificar. E ver o que é que isto vai dar. Aquário. Fiquem bem. Tchau, tchau.